Fiquei sabendo que houve aqui um grande teatro de horrores na defesa de pessoas que se julgam competentes para ensinar nossos filhos sobre questões morais e sexuais. Eu até gostaria que eles estivessem aqui. Se estiverem pela Câmara, por favor, vereador Paulo Eduardo, vereadora Talíria, compareçam aqui, porque geralmente vocês gostam de falar pelas costas das pessoas. Eu não gosto, eu gosto de falar quando está aqui. Só que diante de tamanha afronta com o Legislativo Municipal, com as decisões democráticas tomadas por essa Câmara e com a sociedade, eu não poderia ficar quieto, até porque meus eleitores estão me pedindo para falar a respeito disso. Perderam na votação, mas mais uma vez vão para o tapetão. Todos viram em 2016 que essa Câmara, eu nem era vereador ainda, mas essa Câmara participou da votação do Plano Municipal de Educação e no Plano Municipal de Educação continha diversos dispositivos que tratavam da ideologia de gênero e da diversidade sexual para crianças. E essa Câmara atendeu aos apelos da sociedade que lotou essa Câmara, lotou as galerias, nas audiências públicas, nas votações, todos contra essas questões que não são da alçada de educadores, aliás, de professores. Porque quem educa é pai e mãe, professor ensina. E aí, pessoal e toda a esquerda, mais uma vez, com esse projeto ideológico diabólico de querer fazer com que as crianças sejam um projeto científico, ideológico, fazendo com que elas sejam um rato de laboratório para que as crianças cresçam entendendo que são psicossexualmente neutras, que elas podem se definir sexualmente, que a biologia não define mais se são homens ou mulheres, mas sim a sua construção social. Eu hoje posso ser homem, amanhã posso ser mulher, e eu me defino. É isso que prega a ideologia de gênero. Perderam aqui. Perderam porque a população lotou, pediu para que os vereadores votassem pela não aprovação desse plano municipal, fizemos emendas. Eu ainda não era vereador, mas eu estava aqui também. Conseguimos derrubar essa atrocidade. E aí o pessoal, mais uma vez, vem no tapetão, no tapetão, como fizeram também no Congresso Nacional com a DPF-442, querendo descriminalizar o aborto, porque não conseguem na via democrática, na via legislativa, não conseguem. Se tentarem, sabem que não passa, porque a maioria da população é contra aborto, contra essa porcaria de ideologia de gênero e diversidade sexual para crianças. E aí tentam, com esse argumento falacioso, de que a emenda seria inconstitucional. E aí fizeram uma defesa espalhafatosa aqui. É uma pena que não estejam aqui. Uma pena. São pessoas que não aturam o jogo democrático. Falam muito que gostam de democracia. Falam demais. Sempre jogam essa palavra talismã. Democracia, democracia, mas só quando a democracia vale para o que eles defendem. Falar de gênero para eles é democracia. Gênero é uma doença que fica registrado. Está no catálogo internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde como uma doença. Transtorno de disporia de gênero, assim como o transexualismo. E aí querem ensinar que o gênero e a diversidade sexual devem ser colocadas em prática nas escolas para os nossos filhos. Questões morais como essas? Não. Não podem fazer isso. Entraram com essa representação no Ministério Público, fazendo um ativismo judicial, porque nós sabemos que o Ministério Público, o TJ, todo o judiciário está evado de pessoas que são contaminadas ideologicamente e querem fazer prevalecer a sua vontade e as suas vontades ideológicas. O argumento deles é o seguinte. Que é inconstitucional porque o município não pode legislar sobre lei de diretrizes e bases. Isso é uma grande mentira que o município estivesse legislando sobre lei de diretrizes e bases. Não se legislou sobre lei de diretrizes e bases quando proibiu a discussão de gênero nas escolas. O que se teve com relação à proibição de debater sobre gênero foi uma correspondência ao pacto de São José da Costa Rica que prevê que a educação moral e religiosa compete única e exclusivamente aos pais. Eles não podem querer usurpar a competência dos pais para falar sobre essas questões. Que moral que essas pessoas têm, esses militantes, travestidos e professores têm para poder falar para os nossos filhos isso. Quer falar o que quiser para os filhos? Fale para os seus, não para os nossos, não para os da população. A população não quer a ideologia de gênero, não quer saber dessa porcaria que envenena a cabeça das crianças. A ideologia de gênero prevê que as crianças devem ser tratadas de forma isonômica, independente do seu sexo biológico. Isso é uma desconstrução da identidade sexual que ela é colocada através da natureza, através da biologia. E é isso que eles querem fazer, mas não vão ganhar. Nós vamos até as últimas consequências para poder derrubar essa liminar, até porque nós vimos quem é essa desembargadora. Nós vimos na internet uma pessoa totalmente alinhada com a linha ideológica do PSOL, totalmente. Uma pessoa que fala de gênero, que exalta a ONU e nós sabemos como a ONU é globalista, esquerdista. Uma pessoa que está contaminada pelo ativismo judicial de esquerda. Isso vai demorar muito para acabar, com certeza, porque esses professores, mesmo que nós derrubemos essa liminar e a emenda 98 volte a vigorar para que a gente possa proibir esse debate de uma ficção científica, ficção científica, porque gênero não existe, existe o sexo biológico, mesmo que a gente derrube esses professores, militantes, travestiros e professores vão continuar falando sobre isso nas escolas. Vamos continuar. Mas sabe quando a gente vai acabar com isso? Ano que vem com Bolsonaro na presidência do Brasil, porque nós vamos acabar com o método Paulo Freire de ensino com o socioconstrutivismo, voltar à educação tradicional que se ensinava português, matemática, história, geografia e não com essas porcarias de engenharia social querendo falar que as crianças podem ser o que quiser, falando consciência social e toda essa balela que não interessa alunos. Escola é feita para ensinar. Quem educa é pai e mãe. Se depender de mim, o pessoal vai ser extirpado de Niterói. Vocês podem ter certeza. Porque, e agora eu declaro mesmo, o pessoal é inimigo da sociedade literoense e eu sou inimigo do pessoal.